Eu me chamo Fabrício Bittencourt e hoje eu quero compartilhar com você o mapa mental que eu preparei especialmente para a gente poder entender numa abordagem visual toda a estrutura do Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário é um daqueles assuntos que nós podemos chamar de assunto raiz, que de tempos em tempos, em outras aulas, em outros vídeos, nós retornamos a este assunto porque faz parte das premissas fundamentais, das bases fundamentais para a gente poder compreender o funcionamento de tantas questões envolvendo o direito constitucional brasileiro. Uma dessas questões, por exemplo, é entender como funciona a distribuição das competências no Poder Judiciário brasileiro. E para nós começarmos o nosso assunto com o pé direito, nós vamos utilizar uma nomenclatura, uma divisão metodológica que é utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ observa, vê o Poder Judiciário de variadas maneiras, mas uma delas extremamente interessante é a divisão da estrutura do Poder Judiciário por ramos de justiça. O CNJ, através da percepção de ramos de justiça, divide o Poder Judiciário brasileiro em cinco ramos. O ramo da justiça estadual, o ramo da justiça federal, o ramo da justiça trabalhista, o ramo da justiça eleitoral e o ramo da justiça militar. Essa é uma matriz metodológica utilizada muito pelo Conselho Nacional de Justiça quando são construídas as famosas metas do Poder Judiciário. As metas do Poder Judiciário são primeiro divididas por ramos de justiça, esses cinco ramos que nós mencionamos, e depois são expandidas no que for cabível para todo o Poder Judiciário. Mas também existe uma outra abordagem, um outro corte metodológico, que explica muito bem muitas das questões que nos afligem quando nós estudamos, por exemplo, divisão de competências, quando nós buscamos, por exemplo, quem tem competência para julgar uma dada de segurança, quem tem competência para julgar uma autoridade, com o famoso foro por prerrogativa de função. E essa divisão, esse outro corte metodológico, parte do pressuposto da estrutura federativa na nossa república. E usando esse corte metodológico da estrutura federativa, a gente passa a olhar o Poder Judiciário da União e o Poder Judiciário de cada um dos Estados-membros. Olhando com mais detalhe no Poder Judiciário da União, o que a gente encontra? A gente encontra toda a estrutura da Justiça Federal, toda a estrutura da Justiça Trabalhista, toda a estrutura da Justiça Eleitoral e toda a estrutura da Justiça Militar da União. No que diz respeito aos Estados-membros, ou a cada um dos Estados-membros, o que a gente encontra? A gente encontra a Justiça Comum Estadual e a Justiça Militar Estadual. Além disso, o Poder Judiciário da União também conta com quatro tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior de Trabalho. Mas por que o Poder Judiciário da União conta com quatro tribunais superiores? Porque só faz sentido a gente pensar em tribunais superiores, com jurisdição nacional e responsáveis por uniformização de jurisprudência, quando nós vivemos numa federação. E por fim, e evidentemente não menos importante, o Supremo Tribunal Federal também é mantido com o orçamento da União Federal e é responsável, como todos nós sabemos, pela Guarda da Constituição Federal. Bom, mas eu me comprometi com você com a apresentação de um mapa mental, para que nós possamos ver, para que nós possamos compreender de maneira estruturada e evidentemente visual, todas essas informações. O que nós estamos vendo agora é uma imagem organizada para que nós compreendamos toda a estrutura do Poder Judiciário. E essa estrutura tem a seguinte legenda. Em azul claro, primeira instância. Em azul escuro, segunda instância. Em cinza claro, tribunais superiores. Em grafite ou preto, Corte Suprema. E num verde bem destacado, uma Corte Administrativa. Voltando para a visão panorâmica, o que eu sugiro que a gente faça até agora, para a gente entender como é que funciona a lógica, tanto da distribuição de competências, quanto a lógica de funcionamento dos recursos e de todo o Poder Judiciário. A gente vai separar essa estrutura ao meio. E uma vez separada ao meio, a gente tem condições, a partir de agora, de olhar do lado direito, o que a gente pode chamar de justiça especializada. E do lado esquerdo, o que nós podemos chamar de justiça comum. Vamos dar uma olhada de perto na justiça especializada. E olhando de perto esse cenário, que agora representa apenas a justiça especializada, o que a gente percebe? A gente tem aqui, ao lado esquerdo, o que nós podemos chamar de justiça trabalhista. E note que a justiça trabalhista tem três instâncias. Na primeira instância, em azul claro, juízes do trabalho. Na segunda instância, em azul escuro, tribunais regionais do trabalho. E em cinza, uma corte superior chamada tribunal superior do trabalho. Na sequência, logo ao lado, nós temos, também com três instâncias, a justiça eleitoral, composta na base, na primeira instância, por juízes eleitorais, composta na segunda instância, por tribunais regionais eleitorais, e numa instância superior, composta pelo tribunal superior eleitoral. No terceiro momento, nós passamos a observar a justiça militar da União. Que, embora tenha apenas duas instâncias, a segunda instância, em final, é composta, integrada, pelo superior tribunal militar. A justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar da União podem ser consideradas justiças especializadas, porque as três contam com um tribunal superior específico em Brasília, com jurisdição nacional e com a responsabilidade de uniformizar, em todo o território nacional, a jurisprudência que vem da base. Uma curiosidade interessante é que a justiça militar da União julga causas de interesse das três forças armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vamos agora voltar a nossa atenção para o lado esquerdo, no nosso mapa mental, no nosso organograma. E, do lado esquerdo, a gente passa a observar a justiça comum, que tem uma estrutura de base formada, ao lado esquerdo, pela justiça federal, composta de duas instâncias, na primeira instância, juízes federais, e na segunda instância, tribunais regionais federais. Ao lado, nós temos a estrutura de justiça estadual. A justiça estadual é composta de juízes de direito, na primeira instância, e por tribunais de justiça, na segunda instância. Se você estiver fazendo uma prova escrita de concurso ou do exame de ordem, por favor, tome nota dessa informação. Quando você estiver tratando de um caso de competência federal, você se dirige na petição a juízes ou juízas federais, não a juízes de direito. Por outro lado, se você estiver se dirigindo a uma petição a alguém na justiça estadual, você se refere a juízes de direito. Então perceba que justiça federal é composta apenas na base, apenas por juízes federais, e a justiça estadual é composta em sua base apenas por juízes de direito. Tome nota disso. Além da justiça federal e da justiça estadual, a justiça comum, esse campo grande da justiça comum, também é integrado pela justiça militar estadual, composta por juízes militares e auditorias militares na base e por tribunais militares na segunda instância. Note que eu coloquei um pontilhado ligando tribunais militares a tribunais de justiça, que chamou a sua atenção em relação a isso. Por quê? Porque pela estrutura da justiça militar estadual, só existem três tribunais militares estaduais no Brasil. Sendo assim, a maioria dos estados-membros, ainda que conte com a primeira instância da justiça militar estadual, na maioria desses estados, não há previsão de uma segunda instância específica para a justiça militar estadual. Então, o arranjo institucional que se fez foi o seguinte, toda vez que alguém tiver que recorrer de uma decisão de primeira instância tomada na justiça militar estadual num estado em que não houver segunda instância militar estadual, o recurso, seja uma apelação, um recurso de distrito, enfim, um agravo, esse recurso será encaminhado para o tribunal de justiça daquele estado-membro. É por isso que, a depender do estado em que você pesquisar sobre jurisprudência militar, é muito provável que você encontrará essa jurisprudência em tribunal de justiça. Uma outra informação importante tem a ver com as causas que são julgadas pela justiça militar estadual. Basicamente, são causas envolvendo polícias militares e corpos de bombeiros. Acima da justiça federal, que tem apenas duas instâncias, da justiça estadual, que tem apenas duas instâncias, e da justiça militar estadual, que também tem apenas duas instâncias, nós temos o STJ. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal responsável por julgar todos os recursos que vêm da justiça federal, da justiça estadual e da justiça militar estadual. Voltando para a nossa visão panorâmica, agora a gente tem condições de observar apenas a estrutura que está sediada em Brasília. Apenas a estrutura que tem total relação com a nossa estrutura federativa. E todos os tribunais sediados em Brasília, sejam os superiores, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, todos eles têm jurisdição nacional. Então, os quatro tribunais superiores são o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Além disso, a gente tem uma estrutura administrativa, que é o Conselho Nacional de Justiça, e, evidentemente, uma estrutura jurisdicional acima de todas, que é o Supremo Tribunal Federal, responsável, como todos nós sabemos, pela Guarda da Constituição. Em termos quantitativos, a estrutura do Poder Judiciário Nacional é composta por 90 tribunais, mais o CNJ, mais o STF. Esses 90 tribunais estão divididos em 27 tribunais de justiça, cada estado tem o seu, 27 tribunais regionais eleitorais, ou seja, há um TRE em cada estado da federação, 24 tribunais regionais do trabalho, com uma curiosidade, São Paulo tem dois TRTs, cinco tribunais regionais federais, três tribunais militares estaduais, além de quatro tribunais superiores. Então, essa é a estrutura do Poder Judiciário. Vamos para a revisão final? Vamos para a revisão final? Vamos para a revisão final? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até a próxima.